Longe de você, eu vou te dar carinho, amor e muito mais Precisa contigo só, meu amor É só você, meu bem, se amar Agora eu não consigo, te esqueci, meu bem, eu te amei Eu te amei, eu me entreguei ao seu amor Agora eu não consigo, te esqueci, meu bem, eu te amei Eu te amei, eu te amei Eu me entreguei ao seu amor Eu, eu vou te dar carinho, amor e muito mais Eu te amei, eu me entreguei ao seu amor Eu te amei, eu te amei Eu te amei, eu me entreguei ao seu amor Eu te amei, eu te amei, eu te amei Eu te amei, eu me entreguei ao seu amor E aí, passa a divisão dos coelhos, ó. Sem pedal, sem pedal. Se o pedal fica... Deixa aí, deixa o pedal. Deixa o pedal. E aí, passa a divisão dos coelhos, ó. E aí, passa a divisão dos coelhos, ó. Então únse, ó. A amor, eu só quero também. Corre agora, agora Boris. A amor, eu quero um filho seu, nosso corpo é meu. A mulher me parra pra ver o quanto a gente cresceu, que tudo que eu te dei de bom Vem pra você, inclusive o quarto morreu Imagem do seu rei, perdão Não vai saber o que fazer Quando a mente bateu o silêncio Minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não bate, se acende Se esse mede, não vai saber o que fazer Quando a mente bateu o silêncio Minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não bate, se acende Se esse mede, não vai saber o que fazer E se você é mais Amor, eu só quero o seu bem Minha voz Minha voz Minha voz Não vai saber o que beber Quando a mente bateu o silêncio Minha voz 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 É, chega aí, estando aqui, meu irmão Cara de rato tá com violão, galera Cara de rato tá com violão, galera Tá bom? Vai, ouve, ouve Deixa soar Bem solto Isso É que não ia me escutar Só a minha Primeira Deixa os seus olhos E o mundo ouviu Se vejo tudo E a dor doente de zero Não trago com seus olhos depois Não me entendo por aí Se nunca se esquece um amor Vai, ouve, ouve Vai, ouve, ouve Vai, ouve, ouve Não me entendo por aí Se nunca se esquece um amor Vai, ouve, ouve Vai, ouve, ouve Você foi a melhor do que eu nunca fiz O mundo não me ilustre O que é meu amor E se agarrar tudo Vai, ouve, ouve Vai, ouve, ouve Só o máximo Pra não fazer Conseguir me perder logo O cabeceiro Se a minha Não ia me escutar Só a minha Te ver Deixa os seus olhos E o mundo ouviu Se vejo tudo E a dor doente de zero Não trago com seus olhos Não me entendo por aí Se nunca se esquece um amor Vai, ouve Vai, ouve Vai, ouve O que foi isso que você passou Tô dizendo por aí Que nunca se esquece um amor Vai, ouve Vai, ouve O que foi isso que você passou Tô dizendo por aí Que nunca se esquece um amor Vai, ouve Vai, ouve Tô dizendo por aí Tô dizendo por aí Tô dizendo por aí Que nunca se esquece um amor Vai, ouve Vai, ouve Vai, ouve Vai, ouve O que foi isso que você passou Vai, ouve Vai, ouve Vai, ouve Vai, ouve Vai, ouve Pois eu volto de novo Pois eu volto de novo Tá, galera? Aguarda aí Na de uma por uma Lençol dobrado